E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Enel, agora o aplicativo não pede só o seu CPF e o número de instalação. Agora ele está pedindo também um e-mail para poder ter acesso ao aplicativo. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já com o aplicativo aberto, acabei de colocar o e-mail. Vamos entrar. Aí pessoal, é muito simples. Usar o e-mail para ter acesso ao aplicativo da Enel, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, inscreva no canal. É nóis, Alain. Fui.